Olá pessoal, eu estou aqui na Júlia Modas, o nome da loja é Atacado e Varejo, tá? Aqui o contato para vocês. Aqui é Shopping Azulão, né moço? Shopping Azulão. Pessoal, pega bem o contato aí, tá? Eu já vou perguntar se ele faz envio. Você faz envio pelo correio? Só pelo ônibus? Ok, então pessoal, só pelo ônibus, tá? Não envia pelo correio. Olha as blusinhas aqui, ele está com as blusinhas muito fofa, pessoal, linda mesmo. É fabricação própria. Essas blusinhas estão 15 reais, né? Olha só, que linda. E ele vai ter mais estampas desses modelinhos aqui. São tamanho único? Tamanho único, pessoal, tá? Tem lisa e tem estampada. Tem lisa e tem estampada, é linda, olha só. Linda. Aquela de golinha ali está show. Olha, cada uma mais linda do que a outra. Então é um tamanho único que veste aí o maniquim M, não é? Veste o maniquim M. Aí ele tem bastante, olha, as estampas aqui no estoque. Tem nos tons lisos e estampados. Aí ele está, pessoal, com os vestidos aqui muito fofos, muito lindinhos. Esses vestidinhos aqui, quanto está esses modelos? 20 reais? 20 reais, pessoal. Ele veste também o maniquim M, né? Aí ele vai ter mais cores, olha. Ele só envia pelo ônibus, tá, pessoal? Só pelo ônibus. Olha aquela blusinha ali, cropped, né? De 10 reais. Tem mais blusinhas pra cá, olha. As básicas, mais de alcinha. Tem bastante... Essa jaqueta também é sua? Já está se preparando? Ele já está com as jaquetas aqui, olha. Umas mangas longas. Mas olha que ela não é quente, não, né? Ela é tipo, é uma... É malha fria. 20 reais, olha. Essas daqui são por tamanhos. PM, G e GG. Olha, só 20 reais. É malha fria, tá? Dá pra você usar aí um dia mais neutro. Tá bonitas as estampas. Olha. Um dia mais neutro aí, que o tempo é meio... O clima é meio variado, né? Olha. Elas estampas bem bonitas mesmo. Então, eu vou mostrar pra vocês os vestidinhos que ele está aqui do outro lado. Aqui, olha. Muito fofo. Olha, tem aqui estendido aqui, né? Esses daqui são... 25 também. Aí, vai ter aqui nos manequins que eu vou mostrar pra vocês. Que nos manequins dá pra ver os modelos melhores. Olha só esse aqui. Olha as estampas desse. Olha que lindo esse. Olha. São esses modelos que... Tá estendido aqui, né? 25 reais, pessoal. Esses modelos aqui de vestidinhos. Muito fofo mesmo. Lindo. É malha, hein? Liganete. Poliamida. É malha poliamida, pessoal. Tem esse detalhe aqui, ó. De elastano aqui, olha. Na gola. Na manguinha. Tá lindo, olha. Olha que show, pessoal. Olha esse vestido aqui. Com botõezinhos aqui, olha. Bem diferente o modelo. Fofo. 25 reais também. Ele veste o manequim M, como eu falei pra vocês. Olha esse aqui. Está lindo também. Lindo. E todos esses, ele vai ter outras estampas, tá? Passar pra cá. Tem gente passando. Olha aqui, olha. Esse pretinho aqui de alcinha. Maravilhoso, pessoal. Esse aqui, olha. Ele tá até mais compridinho, olha. Bem diferente ali do outro, olha. Tá até mais compridinho. Eu achei muito fofo esse também. Aí, pessoal. Como eu falei pra vocês, os tamanhos são todos tamanhos ônico. Que veste aí o manequim M. E ele vai ter outras estampas, tá? Ele não faz envio pelo correio. Ele só faz envio pelo ônibus. Pelo ônibus você envia até quantas peças, amigo? Dez peças. Dez peças. Ele envia, pessoal. Ok? Está show. Olha, os modelos. Está lindo. Estão lindos os mesmos, os modelos. Aí, esses mesmos modelos, eu já mostrei pra vocês aqui, expostos. Agora, esse me chamou a atenção. O modelo desse aqui, olha. Eu vou mostrar pra vocês, olha. Ele tem elástico aqui, elástico aqui na manguinha. Está com a estampa show, bem verão. E é o tecido de poliamida igual os outros. Ok, pessoal? Então, é aqui no Shop Azulão. Aqui no Shop Azulão, tá, pessoal? A loja eu vou mostrar pra vocês aqui, olha. Júlia Modas. Vou mostrar mais uma vez aqui, olha. Então, pessoal. Ele tem bóris também. Olha que show aquele bóris. Ali de cima é que está bem alto, mas está lindo. Treze reais aquele bóris. Treze reais aquele bóris. Treze reais aquele. Aí, aqueles ali são dez? Dez reais. Lindos, lindos, lindos mesmo. Olha, mais de dez. Tem outros ali de dez, olha. Dez. Aqueles dois últimos ali são quinze. Lindo. E qual o tecido desse bóris? É poliamida? Tem poliamida. Foliamida. Nossa, muito legal o preço. Está muito bom. Estão lindos aqui os bóris também, pessoal. Que ele tem aqui a coleção de bóris. Esse estampado aqui, olha. De treze reais está show. Lindo mesmo. E você trabalha esse valor no varejo ou é no atacado? Quantas peças o atacado? Então, pessoal, o atacado é quatro peças, tá? É no atacado, acima de quatro peças. E se a pessoa vier comprar, tipo, uma blusinha assim? A quinze mesmo. A quinze mesmo, essa. Ah, tá. Tá bom. Ele dá um jeitinho. Às vezes, ele deixa uma por quinze mesmo, tá? Mas aqueles ali, olha. Aí, acho que força um pouquinho os vestidos também, né? Aí, tem que ser mais no atacado mesmo, tá? Quatro peças. Então, pessoal, se inscreve aí no canal. Vocês não são inscritos. Vão deixando uma curtida aí, tá? Para estar ajudando aqui na divulgação do canal. Vou ficar por aqui hoje. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo, beijo.